Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Fade é beat, contando as notas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Fade é beat que nos joga pra mim Todo mundo tá bom pra cima Eu quero ficar em matão de geral O Max, ele vive de cacadinho Satisfação família, certo? A e a e a e Na moral, na moral, na moral É um zê trem uran de birubina e nóis repara Pra escutar um som de ideologia vê a reação pra sua cara Aê, assim que a gente faz, nem pensadão Não diz, só que escudo é sua improvisação Cê não é escola, mas cê vai descer redondo Quer falar de internet, manda um e-mail Quem sabe eu te respondo Por favor, dá licença O meu freestyle pra ti é mais do que uma ofensa Mas quem não te responda, meia seu bem sagaz Cê manda um e-mail, ele vê quem te paga mais Aê, quem é que eu tô falando é verdadeiro A gente faz por dança e você faz por dinheiro É por dinheiro, porque é periculoso Me chamar de vencedor é bom papinho de invejoso É desse jeito, parceiro e no talento Respeitar os caras, o rap tá todo insuspenso Fala de internet, não fala disso agora Se cê fica famoso, ele louca o seu assola Cê tá me pagando, eu sou o mestre Fazendo minhas e-mail, vou pagando o seu filho Demorou a improvisação O primeiro a reclamar e também a pedir a reação É engraçado, você é ilusório Também que ver o MC que é contraditório Responder na internet, eu vou no fim Que eu vi pessoalmente, me responde quando cê foi MC Aaaaaaaaah Tá tranquilão, paus o seu filho Esse celular sombra é a distação Ei, cê fala mal na reação É por que eu faço dinheiro ouvindo o show e você não E aí, desculpa, essa é a estratégia Do MC Johnny, mas a pessoa tá inveja Faz dinheiro, a gente do som É o golpe fruto Faz dinheiro reagindo ao um som feito pelos outros Fala de terceiro, deu pra ver que o seu papo não é de Cristo Ah, não é de Cristo, então se acostuma a pior Você que não faz dinheiro, que porra nenhuma É desse jeito, talvez você não tenha idade Para de regrama dos meninos que vivem de si Eu faço dinheiro, rimado no vagão Você compra de liquidez, manda um lote pra população Você tá ligado, olha só, você ressalva Eu sou só um peruco, eu não sou só salva Mas dinheiro no vagão, que ironia Mas você treina o dia inteiro e ainda sai uma porcaria É desse jeito, eu falo a verdade Batalha é de tri, ataca todo mundo, a modalidade Vamos lá, vamos lá Parulho para as rimas do Rap e o Nefél em Carro Onde Mirubir e Z3 Carro Z3 Eu acho que deu uns menino aqui, hein Eu acho que deu uns menino Mãos para o Cauã E pros menino aqui, ó Desse lado Mãos para o tempo de Z3 e dos menino aqui Realmente, 1 a 0 Cauã, Reféu e do Rap Quem terminou começa, solta a mão, DJ Aê, aê Aê, aê Festa a ponta Até aquela ponta Pra chegar com nós assim, ó É só o vídeo mais pesado na tri, porque isso aí tem que ser batalha Da aldeia Da aldeia É só o vídeo mais pesado na tri, porque isso aí tem que ser batalha Da aldeia Da aldeia O seu batalha é da aldeia, que é aquece rima feia Você mesmo em Goiânia, que conversa e nós Aê, é isso Aê, sinceramente deixa eu começar Primeira vez que eu vejo uma vontade tão grande de apanhar Mas aí, sem brincadeira A reação que você conhece é a que quer que você cheira Gente, desculpa eu Aqui não vai ter baque Que esse trio a gente não esperava ganhar no ataque Aê, sem fazer o meu FKs Eu comecei que não sabia que vocês eram fracos de nós Tá ligado, parceiro, esse atalho Tu começou porque tu é fio pra caralho É desse jeito e você é calzeiro Tu derrima dois de trito e incomoda os passageiros Aê, aê Dinheiro com porra nenhuma é a sinceridade Até porque fazendo o freestyle eu sempre fui satacidade Cê tá vendo que eu sou a menor de idade É porque o rap deixa feliz e o dinheiro não compra felicidade Falo pra tu E a felicidade tu procura no baú Porque nesse missão tu mais fala a verdade Cê tapa tudo pro dinheiro e nunca tem felicidade Eu tô lembrando Eu tô no corre Tome surteia, tinha salto e se reage e você morre Cê tá ligado, eu sou alguém assim Fazendo nem aquilo eu vou causar nem o seu fim A felicidade o dinheiro não vai comprar Quando a barriga rompe a cera Vê se a moral vai sustentar É desprezado no estilo latinati Muito fácil a manda flaca chegou pra te agredir Sem história triste, sem caô Porque a gente sabe a diferença do que é preço e o que é valor Então cê tem que entender a queda Todo mundo quer comida, roda e feijão, mas não quer doenda História triste sim, eu só lamento A história triste do dia do teu nascimento Cê tá ligado, esse maculho é mó hipop Falaram pra geral que você teve um pato lá no pet shop Já tá sem fome e não desço pra depois Só que eu também já escutei Marcelo D2 E agora as empresas cê tá errado É porque eu roubei pra comer e roubar por fome não é pecado Não é pecado Mas desse jeito, amigo, cê tá errado Porque sua história até termina Roubar por fome não é pecado Mas é pecado na batalha, roubar rima A diferença é que os trivos, vocês já tão vendo Ele ganha dinheiro, ouvindo o som Eu ganho dinheiro escrevendo Cê sabe como eu sou a diferença Faça louco, digo e a morte a sua sentença Tá muito fraco, muito fraco Eu vou pedir meu nome de cara então Vamos para as rimas do Z3 old e birbirine Mãos para Kaoi, NFL e do RAP! Vai o barulho então, barulho então! Barulho para as rimas do OUDIZETRE! Kaoi do RAP! OUDIZETRE! OUDIZETRE! Kaoi do RAP! OUDIZETRE! Isso fica difícil né? Vamos levantar a mão de novo! Mão para o trio daqui! Uma mão só!